Quero saber se vocês adivinham onde estamos? Na festa de 2 milhões de inscritos da youtuber gaúcha Duda Fernandes. E hoje vai ter comemoração em dose dupla porque ela está também comemorando o aniversário. E é óbvio, né, que um assunto desses não podia deixar de estar no Virou Moda. Vou mostrar tudo pra vocês, vem. E como a Duda é conhecida por ser youtuber de make, principalmente, óbvio que não ia ter, não ia deixar de ter. Olha aqui, ó, esmalte e batom, essas coisas que as mulheres amam. E não sei também se vocês perceberam que eu estou de vermelho e vocês vão começar a ver que está todo mundo de vermelho porque o dress code exigia essa cor. Aí vai ser lindo porque eu amo essa cor vermelha. Vamos lá, vamos lá. Essas aqui são as fãs da Duda selecionadas pra falarem com ela e tirar a foto hoje. Então elas estão esperando porque daqui a pouco a Duda vai aparecer e nós, claro, também estamos aqui. Onde vai rolar a festa logo mais. O pessoal está começando a se reunir aqui fora, até porque está bem fresquinho e está um astral muito legal. Olha só lá. É lindo esse nosso rio. Então a gente está numa casa de festas aqui na Ilha das Flores com essa vista maravilhosa, super poética, perfeita pra celebrar o motivo da noite, né? Que são os dois milhões de inscritos. Vamos dar uma olhadinha aqui no que é mais. E como a Duda é assim um pouquinho arriada, né? Não podia ser diferente. Olha ali, ela botou os dois milhões da Duda. São dois milhões bem grandes. E aí E aí O que é isso? Tem mesinha de doce bem gostosa, olha aqui Minha menina Então eu estou aqui fora agora, curtindo um pouquinho o pôr do sol e a tranquilidade Porque todo aquele povo que está aí são as fãs que foram selecionadas e estão tirando fotos com a Duda Daqui a pouco começam a chegar os convidados e vai ter convidado de tudo que é parte do país Então vocês já imaginam que essa festa aqui vai pegar fogo E uma youtuber que também mora no nosso coração, a gente tem as youtubers queridinhas né Gabi Machado está aqui na festa E aí Gabi, lindona de vermelho hein Ai gente, eu estou chocada com o look do povo aqui Eu sou da maquiagem né gente, eu não sou da moda Todo mundo maravilhoso, eu vim assim basiquinha né, floreada Me diz tu, o que tu acha? Está linda, maravilhosa E eu gostei porque daí esse florido também dá um ar mais fresh né Gabi, estou vendo que tu está com brilho nos olhos Eu também É moda o brilho? Sempre, sempre, sempre Não tem erro Hoje eu falei assim ó Dia de evento é marrom no conca e brilho para chegar chegando É a minha make favorita da vida Então vamos dar umas piscadinhas assim para o Viral Moda Com a Duda aqui, olha aqui ó Duda, é rapidinho Dá oi gente, dá oi, dá oi, dá oi, dá oi, dá oi Oiii Elas estão dormindo Duda, que emoção, chegou nos dois milhões Cheguei, graças a Deus, finalmente Foi suado, mas chegou e hoje estamos aqui Nessa noite que eu não sei nem descrever né Ali Como é que tu está te sentindo, isso não é para qualquer um né Real, toda hora eu choro, já borrei minha maquiagem Está muito emocionante, nem começou e hoje eu estou me emocionando muito Não, e o mais lindo é ver o carinho das lindudas e lindudos por ti que estão todos aqui Realmente é um secto né É verdade, elas são incríveis e elas são a base de tudo isso Elas e eles, então é tudo para eles na verdade, estou muito feliz Tu merece guria, vai lá e aproveita a tua festa Aquela ali deve ser a mesa principal, tipo mesa de noivos assim né, deve ser a mesa da Duda E agora estão começando a chegar os convidados também da Duda Essa festa está enchendo gente, está muito linda E o bonito é ver a emoção mesmo de uma pessoa que conseguiu construir o seu Youtube do zero E tem aí esse povo todo que realmente ouve ela Então ó, beijo nosso, virou moda a Duda que já esteve lá Que chega agora nos 10 milhões né Ele já esteve na banheira, já foi no programa E a partir de dezembro vai ter um quadro semanal no Virou Moda E olha só o que é o estilo deste homem César Augusto Como é que foi a construção dessa composição aí desse look? Ah, eu acho que eu tive que inventar né, criei o lenço, criei, tingi o terno né Eu tive que bolar alguma coisa, eu usei um pouco de rosa para não virar Papai Noel né Se usa branco vira Papai Noel E é uma combinação da moda assim, rosa e vermelho É aí, justamente para ficar um pouco mais suave, marrom, rosa, para dar um tom mais light Estileira que só é ele Isso aqui está um sucesso e isso é o que a gente deseja para essa guria E para mais vários outros youtubers aqui do Rio Grande do Sul Que com certeza vão ainda muito longe Para 2, para 3, para 10 milhões de inscritos